Do hospital Jusina Machel foram retirados do banco de urgência em consequência de um incêndio que deflagrou na área dos consultórios na tarde desta segunda-feira. Maurício Fernandes tem o pai internado na área do banco de urgência. Foi testemunho ocular do incidente que não tomou proporções maiores e conta como tudo aconteceu. Nós estávamos dentro, só vimos incêndios acontecerem, então não tinha ninguém para poder socorrer os doentes. Nós estávamos próximos, conseguimos tirar alguns pacientes. E agora estamos aqui fora, queremos saber como é que os nossos pacientes estão. Até agora não conseguimos ver como é que eles estão. Eu estou aqui à espera da entrada para ver o meu paciente. Em consequência deste incêndio que começou, portanto, com o curto-circuito, num aparelho de ar-condicionado aqui no hospital de Maria Pia, cinco divisões de ex-consultório ficaram, portanto, inutilizadas. Segundo informações que obtivemos aqui no local, as mesmas deverão retomar o seu funcionamento normal dentro de 48 horas. Vamos também recordar que o incêndio foi extinto por pessoal aqui do hospital, sem, portanto, ser necessária a intervenção dos bombeiros. Avaliados os danos, o chefe de serviço da equipa de medicina do banco de urgência do hospital, Josina Machel, garantiu que não houve mortes. Nós não tivemos nenhuma morte no nosso banco de urgência. Temos o ar-condicionado que, de facto, queimou todo, se danificou. Teve aí um balde de lixo e um pedinho aqui, o teto, que também ficou danificado. Por isso não teve casos muito graves que chamam a atenção. Os pacientes foram evacuados. Tiramos todos os pacientes que estavam aqui no banco, aqui na parte de medicina, e inserimos eles no banco de cirurgia e outros mandamos para a enfermaria. Quantos foram movimentados? Movimentamos, porque 20 são 20 pacientes que nós movimentamos. 20 pacientes do hospital Josina Machel, também conhecido como Maria Pia, foram desalojados do banco de urgência em consequência de um pequeno incêndio. A equipa de reportagem da TV Zinho lamenta também o facto de ter sofrido ameaças. Da diretora da referida Unidade Hospitalar, Mariquinha Venâncio.